O Milagre do Pilão O Tacho está na fogueira E os outros fazem planos À sombra da bananeira Cocoró, coró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Peixe cego para o conduto Muito aguardente de cana De manhã está tudo enxuto Vamos lá ver para a semana Cocoró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha O milagre do pilão Que faz do milho farinha Junto ao canto das mulheres Cocoró, coró, coró da galinha Pato do pau, pisa no chão O tacho está na fogueira E os outros fazem planos À sombra da bananeira Cocoró, coró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró, coró De manhã dá tudo enxuto Vamos lá ver para a semana Cocoró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró, coró Diz o galo para a galinha Logo à noite tens forró Enche agora a barriguinha Cocoró, coró, coró Diz o galo para a galinha Cocoró, coró, coró Diz o galo para a galinha